Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse ano de 2021. Estamos de volta com novos vídeos, novas programações para você, que você não pode perder. Claro, teve pessoas que acharam que a gente não ia mais gravar, se enganaram, estamos aqui e preparando um ano todo especial. E como a gente tem esperança que esse ano será melhor para todos nós, com muita paz, com muita fé, com muita saúde. Queremos começar esse ano com bastante humor. Então, vou deixar com vocês um vídeo super legal dos nossos erros de gravações e alguns memes para você começar esse ano rindo, sorrindo, que é a melhor forma de iniciarmos este ano. Vem comigo, fica comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa rir. Até o próximo Momento Psi. Até lá. Tchau, tchau. ...vida desse relacionamento... Uma boa história, homem! Você que está aí, compartilha conosco esse vídeo. Compartilha conosco esse vídeo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E talvez nem saiba que o mal que esteja vivendo hoje, em uma dessas esferas, ou seja, que ela... Ela... Ah, eu não trabalho e nunca gosto. Não consegue, né? É revoltante, né? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu te desafio, em 3 segundos, você dá um like... Isso é um like? Uma like? Uma like, né? O quê? Leila Cabela e Leilos. O salão de Cabela e Leilo da Cabela Leila Leila. Dá uma respirada aqui. Ah, filha da mãe. Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? Eita, peixe! Miau! É, né, irmã? Tem o que é para comer? Tem pão isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só, ó. Isso aqui é... Vai matar pessoas esse pão aqui. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Chegou perto, ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Pura! 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 Caralho! Caralho! Pura! Misericórdia! Lave bem as mãos, faça o álcool em gel e se possível fique em casa